Eu lhe peguei no fraga E não quero explicação Você beijando um cara Com que cara vou lhe dar o meu perdão Eu lhe peguei no fraga E não quero explicação Você beijando um cara Com que cara vou lhe dar o meu perdão Não, não, não Você não tem coração Não, 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 não Não, não quero amor à prestação Agora estou Estou de mal contigo Você me magoou Perdoar eu não consigo Eu não, 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 não Você não tem coração Não, 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 não Não, não quero amor à prestação Eu não Eu lhe peguei no fraga E não quero explicação Você beijando um cara Com que cara vou lhe dar o meu perdão Eu lhe peguei no flagra E não quero explicação E não quero explicação Você beijando um cara Com que cara vou lhe dar o meu perdão Não, 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 não Você não tem coração Não, não, não Não, não Não quero amor à prestação Eu não Não, não, não Não, não Você não tem coração Não, não, não Não, não, não Não, não, não